É só catuca, não, catuca, não, catuca Não tem de bater Não, 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 não tem Não tem de bater 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 É só cacucar 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 Não tem te batendo Não tem te batendo Não tem te batendo É só cacucar É só cacucar É só cacucar Não tem te batendo Não tem te batendo Ui 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 Obrigado.